Estamos na madrugada, vamos entrar na madrugada já já, eu e Giovanni aqui ó, chegou o cara aqui né cara, nós vamos agora, a gente vai começar a mixagem, eu preparei já os timbs e não sei o que, a gente quer lançar na hora que estiver pronto, mas como também tem o seguinte né, a gente está sem o Facebook gente, como é que eu vou lançar sem o Facebook, estou esperando, três páginas censuradas né, mas enquanto o Facebook vem a gente está vindo, olha lá, saca só. Pega ladrão! Sem sair de casa aprisionado por aquela malandragem que outros tempos tinham e não, só que espirando pelo vão da porta, você é amarelão! Você amarelão, pois agora é tarde, quem mandou ficar botando o banco assim se achanou? Valeu rapaziada! Eu vi que já visei, mas você não escutou, não, mas você não escutou, não, não. Agora é você que fica andando pelos cantos toda e traumatizado quando o povo te lê. Já te ouvi falar, troca de calçada, muda de assunto, começa a se benzeia. Há muito tempo que eu já lhe digo, então aceito o companheiro chega de enganar. Torquilho já para dar tempo e não vem se algemar. Vem se algemar! Eu lamento, mas agora é tarde. Isso tá muito divertido! Isso tá muito divertido! Por isso agora é tarde, quem mandou ficar botando o banco assim se achanou? Eu vi que já visei, mas você não escutou, não. Mas você não escutou, não, você não escutou, não, você não escutou, não, não. E agora é tarde! É tarde! É tarde! É isso aí, meus amigos. Eu queria dizer só que vamos trabalhar a noite para que a gente consiga dançar amanhã. Mas ó, uma coisa eu garanto, vocês vão ter uma surpresa fenomenal amanhã. Certo? Então, esse single vai sair amanhã, agora é tarde, companheiro. O título é agora é tarde e o subtítulo é agora é tarde, companheiro. Viu? Eles são uns palmolengas e a gente está muito feliz e muito tranquilo aqui. Um beijo para vocês do Mumbem e amanhã a gente se encontra outra vez. Falado? Tchau!